Agora é dançando o Calypso, Domingão! Chega pra cá! 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 Galera, alô, velhinho do Pará! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem e você vou voar Chegou o meio do cérebro voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu ovo Cuidado em vontade e matando a saudade Eu vou na estação das tacacá, vou ver o reparo no estádio Vou sair a noite dos amigos, eu vou Eu vou lá no vagão das caixas, no forte do pré-sépio E depois do pote, do pote, se forar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem e você vou voar E vai, 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 eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem e você vou voar Uau, senhoras e senhores, Joel Mato Domingão E aí